Nessa foto que eu mostrei no começo do programa, que você está ali, é dos anos 60 também, né? É. Você estava como ator ali. Estava, mas na verdade eu dirigi a peça. Quem estava nessa foto aí, você lembra? O Capuce, né? O Capuce, está o Sebastião Marques, ele é analista de sistema da Schurade, mas o pessoal conhece ele como diácono aqui na matriz, sabe? Tem um outro negro que é o Cláudio Bento, ali com o binóculo está o professor Edivaldo, o professor de Geografia, que você também precisa conhecê-lo, é muito bom, escreve muitíssimo bem. Quem mais que está ali? O Arnaldo que está tocando violão, o Arnaldo Abdão Abrão, tá? E eu não me lembro mais quem está ali. O Capuce, né? Isso. Ah, o Nicolau Priante. É o último. E nessa, nos anos 60 e 70, você chegou a trabalhar em quais lugares? Em 60... Eu? Nos anos 60, anos 70... Meu Deus do céu. Eu trabalhei na Laval, eu trabalhei... Um monte de lugar. Um monte de lugar. Trabalhei em oficina, sabe? Mas eu estava sempre aí, sabe? E assim, enganjado aí, metido com fanfarra, com... Com arte, né? É. Porque Jacareí, eu não sei se você sabe, Mogi tinha duas fanfarras que era nome nacional. O MEC e Brascuba, sabe? Mas eu vou falar uma coisa para você. Que em segundo lugar... E olha que ser em segundo lugar, depois de o MEC e Brascuba, era Jacareí. Aqui tinha duas fanfarras fantásticas. Do Cônico José Bento, né? Do colégio, né? Isso. E do Cênis. Era uma briga, sabe? Uma briga que eu vou te contar. Que quem ganhava era Jacareí. É, Jacareí, nos anos 60, anos 50, anos 60, anos 70, era muito forte na arte, né? Produziu muita gente. Olha, você sabe uma coisa? Jacareí, ela é forte, principalmente na música. Você sabe uma coisa interessante? Eu andei promovendo, enquanto eu estava aqui na fundação, aqui no museu, a segunda-feira de Blue Jazz, sabe? Você sabe que tinha um cara que eu vou chamar de remanescente, porque ele tocou no Biriba Boys. Então eu vou chamar de remanescente, eu vou chamar de remanescente. Ele falou para mim, ele falou, Tião, o dia que você precisar de mim aqui, se não tiver dinheiro, eu venho de graça para tocar Jacareí. Jacareí, eu toco de graça, porque aqui é a cidade da música. Jacareí, em São José, eu cobro caro, mas aqui eu toco de graça. E, sabe, Jacareí é a terra da música. O pessoal tem prazer, tem tesão, sabe? E tinha uma professora aqui de coral, da Fundação Cultural, ela era de São José dos Campos. Eu acho que é Manuela o nome dela. E ela, um dia, ela comentou com a minha mulher, falou, Silvana, eu acho tão interessante uma coisa. Há 20 anos que eu sou professora de coral e eu dou aula em São José dos Campos, eu tenho, às vezes, alunos, assim, universitários, sabe? E eu não consigo tirar dessas pessoas o que, às vezes, eu venho aqui em Jacareí, eu pego, assim, empregada doméstica, aparece, de repente, você vai ver um material, sabe? E, olha, Jacareí está tão perto de São José, eu não sei, sabe? É, pois é. Dizem que aqui é a terra da música, não é à toa que Zé Maria de Abreu, né? Ranchinho, né? É. E eu sempre precisava, um dia, falar com o professor... Professor... Ai, meu Deus. É importante você não lembrar agora... É, porque ele foi amigo pessoal do Zé Maria de Abreu. A minha mulher sempre me cobrava, Tião, por que você não anda com um gravadorzinho quando você for encontrar com o seu Milton? Porque eu sempre estava com ele no gordo, sabe? Vai gravando, de repente esse homem morre, sabe? E eu, às vezes, eu perguntava. Ele falou assim, ó, eu fiquei muitas vezes na casa do Zé Maria de Abreu no Rio de Janeiro, mas eu não vou, seis, nove, dizer que era amigão dele, não. Amigo pessoal dele era o Osmar. É. Que é o professor, né? É. E essa época também, que é uma coisa que hoje eu acho que é muito raro, era a época também das conversas que varavam madrugada, discutir ideias ali... É, você sabe uma coisa interessante? Boemia também. Os anos 60 foi um ano assim... Eu sou uma geração muito sofrida, sabe? Porque a gente foi criado naquela ideia que tudo era pecado, né? Mas, ao mesmo tempo, estava make love, not war. Você está entendendo? Então, é um choque muito grande para a gente. Você está entendendo? Você tinha aquela ideia de pecado, sabe? Hoje, a criançada é deita e rola aí, né? E para nós, nossa senhora, foi um sofrimento. Mas foi um sofrimento, mas foi uma feliz, sabe? Nos anos 60, você ia aqui no Largo do Rosário, o que tinha de violão ali, sabe? Eu lembro, os caras tocando sem compromisso daqui a pouco, sabe? Mas esse pessoal, o Rocha, o Jaime, o Elber, mas eram uns caras todos cheios de cuidado. Eles tinham a preocupação de ler muito, Lobos da Estépia, o Hilke, Cáfrica, sabe por quê? Para não perder para o pessoal do teatro. Tinha competição cultural ali, né? É, mas competição no sentido assim. É, entre aspas. É, sabe? De manter uma conversa, sabe? Hoje, eu tenho tanto dói, eu falo para o meu filho, sabe? Eles ficam lá o dia todo. A juventude de hoje, eles vão para um barzinho, cento em quatro, cada um no seu celular. E fica ali, sabe? Isso aí é um esvaziamento tremendo, porque eu vou falar uma coisa, rapaz, quanto mais você conhece o outro, mais você vai conhecer assim. É. Sabe? Então, mas... E... Você vê, ó, eu lembro dali, ó, dessas noitadas, né? De violão. Muita seréfa. É, a gente saía daí, ia roubar a rosa, ia levar para as meninas, sabe? Daqui a pouco, o pessoal estava indo embora para o Rio, sabe? Eu acabei indo junto, sabe? E lá no Rio, eu vou falar uma coisa para você. A coisa pegava, viu? Tem um cara lá, louco. Ele é louco mesmo, sabe? Mas o louco mais consciente que eu conheci na minha vida, o Ezra, não tocava nada, mas sacava de tudo. Sabe? Esse cara, eu não vou negar o valor do Jaime, do Rocha, mas vou te contar, eu acho que eles chegaram onde chegaram graças a esse rapaz. Porque ele falava assim, ó, vagabundo não tem vez comigo. Então, o que acontecia? Todo mundo ia estudar. O Rocha estudava em casa o dia inteiro, o Jaime. Eles faziam um curso de regência com um maestro muito famoso que tinha ali no Brasil, chamado Maestro Guerra Peixe. Fizeram curso de regência. O Elber estudava. Às vezes eu acordava às 5 horas da manhã no Rio, o Elber já estava lá. Você foi para o Rio estudar também? Não, fui morar com o pessoal lá. Fui morar com o pessoal lá. E já estava estudando. Ficava das 5 até as 8. Às 8 horas ele saia e ia para a casa do motor. O motor era um baterista da TV Tupi lá, que os maestros eram maestro Cipó e maestro Erlon Chávez. Sabe? Ele tinha aula. E voltava, aí ele ia ter teoria do piano da vibrafone num conservatório que tinha frente à casa que nós morávamos, sabe? Então o pessoal corria atrás mesmo. Essa experiência no Rio foi boa para você? Fala um pouquinho sobre isso. Foi maravilhosa. Mas você sabe uma coisa engraçada? Se existe uma coisa que mata a pessoa, sabe? Embora eu não me arrependa não. É uma coisa que se chama idealismo. Eu me lembro que eu estava no Rio de Janeiro, no começo foi duro, sabe? E um amigo um dia falou para mim, Tchau, amanhã eu estou indo para Juiz de Fora. Eu falei, passa aqui, não sei. Eu peguei minha mala e fui embora para Juiz de Fora com ele. Aí ele falou, Tchau, mãe, eu vou voltar hoje mesmo. Ele falou, eu não sei quando que eu volto. Eu sei que eu fiquei em Juiz de Fora. E eu procurei lá o pessoal de teatro de lá. E eu conheci um diretor. Aí eu comecei a conversar com ele. Eu acho que, por exemplo, na dificuldade, quando você está a perigo, parece que as coisas fluem muito mais. Porque eu comecei a conversar com o cara para pedir entrada. O cara ficou com medo de mim, rapaz. Sabe? Eu falei, meu Deus do céu, mas eu vou fazer teatro amador. Não, não. Você precisa procurar o seu maçom. Quem quer ser maçom? Ah, seu maçom. Me explicou, fui atrás dele ser maçom. Aí comecei a conversar no velhinho. Ele falou, meu filho, eu vou falar uma coisa para você. Depois de meia hora de conversa, ele falou para mim, você vai fazer o seguinte, você vai voltar para o Rio de Janeiro. Eu falei, mas... Ele falou, não. Você vai voltar de uma forma diferente. Chega lá, você vai na sede da Esbate. A Esbate era uma entidade que cuidava dos direitos autorais. É a Sociedade Brasileira de Autores tem atrás. E procurei lá o Sr. João Bittencourt. E ele falou, pede para ele te dar o endereço do Labanca. Aí eu fui saber quem que era o Labanca. Ele era da turma do Fernando da Montenegro, Fernando Torres, do Zimbis, sabe? Só fera. Aí ele falou, escuta, você não quer falar com o Labanca daqui? Já ligou. E eu não gosto de contar telefônico, sabe? Porque você dá a possibilidade do cara descartar logo, né? Mas eu falei, mas vou falar com certas reservas. Aí falei com ele, escuta, alô, quem está falando da Labanca? Eu falei, aqui eu tinha um dia, o senhor não me conhece, mas eu tenho uma mensagem, sabe? Do seu maçom lá de Juiz de Fora. E eu queria te encontrar. Ele falou, hoje à noite eu vou estar no museu. E eu muito entusiasmado de encontrar o homem e esqueci de perguntar no qual é o museu. Eu sei que quando foi à noite, toca aí eu correndo tudo quanto é o museu que tinha. Conseguiu achar, não? Consegui, não. E eu percebi que o homem era muito grande porque quando eu cheguei para um cara, eu perguntei do Labanca, João Ângelo Labanca. Rapaz, não é que o pessoal parou acessando o cinema para chamar o Labanca? Tirar ele lá. Aí ele falou para mim assim, ó meu filho, vai amanhã em casa. Eu falei, mas eu posso ir na sua casa? Ele falou, minha casa está de porta e janela aberta para a humanidade. Aí eu fui na casa dele, começamos a conversar, falei dos trabalhos daqui. e ele falou, você sabe que eu ouvi um boato que a Globo vai lançar um trabalho que você já fez lá em Jacarito, você pode ajudar muito. Que era o Dorigo bem amado. Aí eu falei, Labanca não leva a mal não, sabe? Eu não tenho essa vaidade de querer entrar na Globo não. Lá é uma arena cheia de fera, de lobos vorazes. Eu falei, não meu filho, é uma coisa que eu posso oferecer para você, mas vamos ver, aí fez uma série de bilhetes para mim procurar outros diretores, mas eu não quis, sabe? Hoje eu falo para os meus amigos, pelo amor de Deus, se amanhã você tiver a oportunidade de botar cinco minutinhos, um minutinho a sua carinha lá na telinha, sabe? Porque a gente fazia o processo inverso. Hoje, você vende peixe, para amanhã você poder fazer coisa articulada. Você está entendendo? Mas a gente era muito puro, sabe? Idealista, sabe? E isso mata a pessoa. E esse idealismo, esse teatro, você foi deixando de lado ou a partir de que momento? Ou não deixou de lado ainda? Você sabe que isso aí, ele... Está entranhado. Isso aí muda de fase, né? Por exemplo, eu dizia que antigamente a gente fazia o teatro, assim, sabe? Aqueles teatros da época grega, sabe? Aqueles teatros dramáticos. Hoje a gente vive o realismo, né? Você chega em casa, não tem... Está faltando coisa na dispensa, mas está faltando mesmo. E muita gente que conhece você aqui em Jacarei, você é bastante conhecido na cidade, eles sabem do acidente que você sofreu há mais ou menos 30 anos, que você teve que tirar a parte da sua perna. Conta como é que foi esse acidente para as pessoas. Eu lembro quando eu era moleque, meus amigos falaram para mim, ô tio, eu sei que é feliz, né? Eu falei, por quê? Pô, você... Porque na época era anos 60, ano da Cruz Cana, né? Que dizimava a vida. Ter nascido aqui, não ter nascido lá. Eu falei, olha, meu filho, eu falava com você, eu não sei nem se... Eu acho que eu seria feliz se eu tivesse nascido lá. Porque a coisa que é assumida, não dói. O que dói é... É velado também. É velado. É velado também.